Fala galerinha, beleza? Vicky tá aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bem pessoal, hoje teremos um vídeo diferente aqui no canal que vocês não estão acostumados, tá? Vão ter vlog pessoal, então vamos fazer algumas coisas diferentes hoje e vai estar tudo gravado Se você gostar desse tipo de vídeo, já deixa o like e comenta aí também E se você não é inscrito no canal, mano, poxa velho, já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, mano Quer dizer, inscreva-se, né? E ativa também o sininho das notificações, porque senão você não vai ser notificado de um vídeo novo aqui no canal, tá? Raramente vai ter gameplays aqui no canal, a não ser que seja zoeira Então o formato do canal agora será esse, Deni Vlog, beleza pessoal? Então já comenta aí se vocês estão gostando do vídeo, é nóis e vamos pro vídeo! Tchau! 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 It's a long time torture Before I see you again Before it all makes sense But I can't hold you back And I still don't understand where it came from But you're back in with a passion I'm awake with a flame and a hailstorm I'm back in, I gotta have it Everything to do with what you give to me Lost in my grip, I spoil you and lose me When I let you go It just pulled you closer It's a long time torture It's a long time torture I'm back in, I gotta have it 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 Ah, my irmão, deixa os outros olharem Porque todo mundo fica olhando, pessoal Porque eu tô com o pé na mão, tá ligado? Aí todo mundo fica olhando A pessoa gravando, tá ligado? Infelizmente é assim, se alguém tentar me parar por causa disso Eu vou continuar gravando, porque senão eu nunca vou gravar Vocês que tem canal aí no YouTube, pessoal Tem que ter coragem, porque é assim, pessoal Tem que gravar no meio de todo mundo mesmo Beleza? A mesma aqui E aí, pessoal, é a primeira vez, mano, no elevador, velho Tá doente, olha Mano, olha Como é a sensação, velho É uma sensação diferente, mano Eu nunca tinha sentido essa sensação da pessoa Parece que, sei lá, mano, parece que tá voando, velho Porque dá uma pressão, tá ligado? Voltamos pro mesmo lugar Oxê! Se liga, pessoal A arrumação daqui de Natal É uma árvore gigante, mano Olha Olha só as casas, velho Que massa, velho Top demais, velho Olha É um bagulho que é massa, né, mano Não necessariamente um bagulho, né, velho É porque eu chamei, né Mas não é bagulho, olha O bonequinho mexe se mexendo, tá vendo, velho E aqui tem vários enfeitezinhos, mano É esses bolos artificiais, né, mano Que aqui tem certeza que são bolos artificiais Mas talvez não seja, né, olha só Essa doidona aqui, é Massa, hein, velho Massa mesmo, viu, velho Olha que top Caraca, mano Olha, já deixa o like, velho Por esse tempo de vlog aqui no canal, velho Que eu não sou acostumado a trazer, beleza, pessoal? Olha, pessoal O trem O tremzinho, tá vendo, né? Não sei porquê, né? Mas o trem aqui Do nada, hein Outra árvore ali Mano, muito top, velho Essa arrumação, né? Tem um banquinho aqui, ó Muito top mesmo, velho Gostei, velho Muito bonito Pessoal, mais uma vez aqui, ó Olha só, mano Que detalhe top, velho Muito lindo, mano Muito lindo mesmo, velho Tá vendo? Muito lindo, aí Lindo pra caramba Gostei, gostei, gostei Então, pessoal Já andamos aqui o bastante Na do shopping Foi bem legal E ainda vamos continuar, tá, pessoal? Eu não gravei muitas coisas pra vocês Porque eu ainda estou com um pouco de vergonha, pessoal Aqui tá cheio de gente ao meu redor aqui E, tipo, fica todo mundo olhando, pessoal Mas isso é coisa que com prática vai sumir, beleza? E também não tem outras coisas interessantes pra gravar com vocês, tá? E, fora isso, eu acho que vocês estão curtindo o vídeo, né? Se tiver curtindo, é só deixar aí nos comentários, pessoal E falar se vocês querem mais vídeos como esse, beleza? Porque eu tenho que saber o feedback de vocês, tá? Porque se vocês não gostarem, não tem como eu trazer mais, beleza? Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando do vídeo E vamos continuar com o vídeo, né? Estou aqui na praça de alimentação Talvez eu vou comer alguma coisa do McDonald's Não sei, minha mãe vai pegar E aí, talvez, eu gravei pra vocês, beleza, mano? É nóis, olha, está aqui meu irmãozinho E o meu irmão ali e minha avó aqui, beleza? É nóis Olha só, pessoal, a sala de jogos, olha, mano Massa demais ali Isso aqui, pra mim, é a parte mais massa Massa de todo o shopping, olha Olha ali, mano, que massa, velho A parte mais massa de todo o shopping é essa daqui, velho Vou mostrar um pouquinho pra vocês Olha, aqui é esses joguinhos que ganham esses bichinhos, velho Tá ligado? Olha, olha, nossa, mano Se liga aqui, ó Caramba, chega pra acabar Isso aqui balança, velho Eu não sei como é que está a minha voz, pessoal Porque, olha Nossa, mano, isso aqui balança, velho É muito massa, velho Olha aqui, ó Tá vendo? Muito top Massa, velho Isso é doido Massa demais, gente Olha lá, vai ter que deliviar agora Veja aí Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo Eu vou te dar de novo o pessoal mais coisas tem aqui o carrossel tá vendo mano esse carrossel eu acho que não é uma coisa tão massa assim nada que eu não gastaremos dinheiro aqui e essas coisas também é coisa mais para a criança pessoal gosta desses aqui é que a gente entra tá ligado e a tia eu gosto muito de jogo e a peça tanto que eu jogo o tempo todo fortnite né pessoal eu vou passar aqui para vocês aí para você ver e eu já vou porque minha mãe saiu e me deixou aqui é mais outra aí olha lá dentro viu E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.